Aqui estou fazendo o arroz e vou fazer um purê. A batata está cozinhando, vou fazer um purê de batata recheada. Depois eu mostro o resultado do purê para vocês. Esse purê fica muito gostoso. A batata está aqui cozinhando. Daqui a pouco a gente vai montar o purê, aí vocês vão ver o resultado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto